Alô, paulistanos, a campanha de vacinação contra a influenza começa na próxima segunda-feira, 10. Inicialmente serão vacinadas as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e indígenas. E a vacinação contra a covid-19 com a Pfizer bivalente foi ampliada para novos grupos. São eles profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades acima de 12 anos. O uso de máscaras em serviços de saúde deixou de ser obrigatório para pessoas sem sintomas respiratórios. Recomenda-se o uso para pacientes suspeitos ou confirmados para a covid-19, seus acompanhantes e pessoas que tiveram contato próximo com o caso diagnosticado da doença. Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta sexta-feira, 7, a SMS promove durante todo mês de abril a Virada da Saúde. São mais de mil atividades entre palestras, oficinas e atividades físicas. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal.